O C.P. 500 da ProLogica O micropessoal de maior memória pelo menor preço Pode ter mais de 700 KB de memória Graças aos seus dois drives de face dupla Pode ainda ter alta resolução O que permite qualquer tipo de gráfico até em 3 dimensões Tem planilhas eletrônicas, editor de textos, banco de dados Controles de estoque, contas a pagar e receber C.P. 500 da ProLogica O 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 C.P 500 da ProLogica O C.P 500 da ProLogica Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.